Mas se preciso e seguro, com limpo o corso No rango do Rio Ardário, melhor assim por não poder te amar Sou assim, mas sou assim, não terá por avançar Não tem que ter fé, não tem que ter esperança Nunca pude perder fé, um dia não terá enamorar Não tem que ter fé, não tem que ter esperança Nunca pude perder fé, um dia não terá enamorar Permite-me dizer-vos que estamos contentes em unirmos hoje aqui Para a celebração desta magnífica vitória conquistada Por estes incansáveis grupos de jovens Que decidiram dar a vida, energia, força e vontade Para materializar o espírito de empreendedorismo juvenil Dando assim o apoio ao governo No que diz respeito à locação dos empreendimentos A sessão dos empregos onde seremos nos autoempregadores E empregaremos ainda muitos e muitos de nossos irmãos dinenses Hoje aqui estamos a celebrar esta vitória conquistada com esforço Espírito de dar a nossa contribuição ao nosso querido e amado país Meus senhores, minhas senhoras Digo a vocês hoje que estamos sendo coroados Com esta importante coroa E não para ser só nossa Mas para de alguma forma multiplicarmos este conhecimento adquirido E dar o nosso máximo para com o público Obrigado a HJC por ser combatente para o desenvolvimento da Inebisão Estamos e sempre estaremos gratos por HJC Por nos dar esta arma para combatermos junto com as ex-ciências do mercado nacional e assim internacional E na agra recetiu a comissão E suma HJC Foi brilhante trabalho que eu faço A maioria dos finalistas estão ali por tomar o ânimo leve Mas minha forma de indigo Mas não acho que ninguém vai tomar o ânimo leve por alguma forma E cada um dia para o outro E preciso de paciência e coragem e dedicação E me se encoraja a vocês Independentemente de como a cidade não representa a sua padrinha A minha membro da Associação Nacional de Pais de Encargar a Educação De Inebisão Imprensa de Conhecimento de Manga de Jintz E ora que não é um evento semestre E estou permitindo Para não transmitir Não profundas mensagens Para Jintz que acabaram de sair de uma formação Só que eu tenho documento a Jintz A Boa Canada E tem Jintz que eu estudo antes A Osso Que é que eu não penso E totalmente diferente Está arrependido E tem Manga de Jintz que está arrependido Até tem Jintz que me falou Tem na sala Se calhar é acompanhado A missa Suma Nossa Outros que são a Osso Eles recebem esse certificado E arrependo Que é que manda aqui Tempo que o Bonapai é o Bonapim É que a gente vai acabar com a Osso Também por seis Mas não é que você vai sair Mas não é o coragem a todos Tem ninguém falando Tem idade E faz o convite Tem que aprovar a escola Não Por enquanto o Sérgio tira Com aquele curso Vou por e fazer É para dizer Aos finalistas Estão de parabéns Estão de parabéns Porque entre várias trajetórias Existentes na vida Entenderam por bem Uma das vias Que devem escolher É esta via de virtude Caminho de procura De sabiência Conhecimento Podiam ter feito Várias coisas Mas entenderam por bem De que o conhecimento É a prioridade Estão de parabéns E a partir de hoje Devem começar a agir Como profissionais Das áreas Que cada qual Conseguiu adquirir Os que fizeram culinária Vão começar a preparar a comida Como se fossem profissionais Não a maiores Os que fizeram também secretariado Vão começar a agir Como as pessoas formadas Naquelas áreas Então por isso O país Está A vossa espera Toda a comunidade Guineense Está à vossa espera Devem fazer Tudo na medida Impossível Para corresponder Com a expectativa Dos vossos pais Encarregados de educação Aconselho a todos Os finalistas Que irão sair Dentro de algumas horas Que coloquem Tudo que tenham aprendido Na prática Aliás Não esqueçam de que O mercado está Na vossa espera Vão com mais força Dedicação Determinação E com a ambição De serem pessoas Capazes De criar seus próprios Empreendimentos Que poderá ajudar No desenvolvimento Do nosso país Para muitos Hoje é o dia Da vitória Mas para nós A vitória É todos os dias Que sacrificamos Os nossos interesses Para que possamos Satisfazer o interesse Coletivo Mas não está pedindo Para que possamos Usar esse certificado Somos um tesouro Que nós temos na mão Somos um conquista Que nós temos na mão E tem um ditado Que eu estou falando Esperança é o último Que eu estou a morrer Não use a esperança Da os É luz Que nós temos na os Para não representar Na vida Na parceria E no dia a dia Eu me sinto tão bem Hoje a mulher A sala está formada Mais para fêmeas Vou estar desculpando Para falar feminismo Se você não fala Já não é feminismo Mas nada a ver Então fica tão bem Hoje a mulher Não é domina a terra Então sinto orgulho De hoje a mulheres De ano Não pode Bolivar Para alguns É para usar Poder e boli Isso é uma Meta Que a gente quer alcançar Mas quando usam É só uma meta Que não alcançam Não usar É só um passo De nossa vida Um passo mais Para nossa vitória E para falar Você como É só que não Não vai saber Não vai saber Não vai saber Um cara Que dá conta Como não conclui Uma etapa Não conclui Um curso Mas É simples carta Para ver Que não está falando Simples carta E que é que Não vai mostrar Na realidade Como a voz Vou passar Para aquele curso Vou passar Para aquela etapa E não vai ser O comportamento E não vai ser O desenvolvimento Daquilo que Vou receber Ao longo de três meses No mercado Porque alguém Falei E tem que Mostrar na realidade Aquilo que é ali Para ver Que não está falando Não tem que Existe tudo Nós não espera Pouco de outros Para ver Quem está Fiançando alguém Rara vez Ele está conseguindo Realizar esse sonho Sempre ele está falando Ah, minha pai Que ajudando Minha mãe Que ajudando Consegui Atingir o objetivo Eu falava Eu falava De finalistas Passado Como eu não conheço Esse projeto Com menos de 1.500 francos Cefas E nós não atuamos Na quatro Frentes Não atuamos No mercado Gráfico Não está produzindo Tudo Conteúdos Para aqueles que Entram na portão Olha que é Lona publicitária Não está produzindo Camisolas Chegamos Ns Como produtos Gráficos E não tem Nós um canal Televisivo Online Que alcançou Mais de 80 mil Pessoas De diferentes Cantos do mundo E daqui Canal Televisivo Online Que nós divulga Tudo Informação De curso Que nós conseguimos Atingir Bossa Que nós conseguimos Estar a alça E também Nós temos Outro departamento Que é Departamento De eventos Onde nós organizamos Eventos Nós fazemos A própria gestão De eventos Que é organizado Por certo Guedes Nós temos Também Um departamento Que é de marketing Onde nós Presta serviço De marketing De divulgação De tudo Que seja Serviços Ou produtos De outras empresas Mas não Com salto Com dificuldades Não com salto Com mangas E barreiras Mas não conseguimos Ultrapassar Não com salto Com colegas Que estão ali Outros que estão Mas até Aos outros Continuam É se enfrentar Aquilo que o mercado Sempre te oferece Então não tem Para começar Pensar Ou buscar Se calcunhar Forças E calcunhar Fraquezas E assim só Não estão conseguindo Atingir o objetivo Então fala Boa tarde Parabéns E de novo Mais gente Agradeço A todos Pais Que se está Diz a ser Filhos Ou ser Irmãos É bem Ader Aquilo Formação De sábado Que o manga De eles Está falando Está despedido Com a Bainha Garante Para aqueles Que acreditam E para aqueles Também Que conseguem Tirar Essa etapa Eu tenho Mais os números De índice Que está ali Que escrevi Para dados E aos Não está De um grande Número Significante Não conseguem Alcançar Aquilo Que escrevi Mas não está Falando A voz Que está De parabéns E se De parabéns Vou tocar Boa cabeça A palma Obrigado Para todos Eu não Continuo Sempre Junto Se não Soli Ferte E só Que estou De Deus Ano Chuba E Cabeça Te Dando Situa Geográfica De Silêncio Se Deus Ano Reima Úmido E Pabia Não Se Cacique Trato Não Ten So Paciência Não Ten Fede Com Maduro Raça Que Religione O Com Menas Que Acabá De Que Nen Dade Não Ten Fede Com Mondia Não Mondade Na Pabia Matado Diqui Tudo Rivalidari Pabia Notare Prioridade Unidade Luta E Progresso Deus Dando Tudo Mena Falta Unidade Deus Dando Tudo Mena Falta Unidade Não Ten Que Ten Fe Não Ten Que Ten Speranza Nunca Pude Pirde Fe Un Dia Notare Namurá Non Ten Que Ten Fe Non Ten Que Ten Speranza Nunca Pude Pirde Fe Un Dia No Dere Pudra Ten Speranza Kuma Kim Udansa Kwan Nostur Dugini Ense No Dese Jondria Nona Vivel Estajan Aconte Se Poco A Poco Can Sinta Sona Pera Pa Gover No Fase Tudo No Continua Luta Fase Algo De Pong Pa Mudança O Jaro Nan Nos Fase Fe No Amigo No Fica Pe Amigo Notar Baja No Gende Na Miglioria No Unipanaghera Ma Libertà Noter Annotar Baja Pai Alza No Pantera Pantera No Tem Că TNF No Tem Că TNF Nó Capul De Pirti Fem Un Dian Nó Tere Namurá No Tem Că TNF No Tem Că TNF Că TNF 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 Legenda Adriana Zanotto